No quadro Meu Carro, Meu Xodó, o programa Bahia Motor vai mostrar pra você a paixão de um antigo mobilista por um Shelby Cobra. Olha só! Linhas que lembram serpentes, agilidade e robustez num só carro. Você conhece o Shelby Cobra? Clássico, lindo e muito feroz. Hoje o Meu Carro, Meu Xodó vai falar um pouco mais sobre essa habilidade. E você, confere agora! Pra contar um pouco mais sobre essa belezura, essa obra de arte, essa coisa linda, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, estou apaixonado. Estamos aqui com o Cleo da Leão, você que é o proprietário dessa raridade. Conta pra gente primeiro, qual é a sensação? Como você se sente sendo proprietário, dono de um Shelby Cobra? Me fala. É uma história de amor, né? Porque primeiro você se apaixona pelas curvas do carro, né? Verdade, é tipo a mulher, né? Você olha assim, meu Deus, cheia de curva, que curvas lindas. Os modelos antigamente tinham mais curvas, não eram tão arredondados como hoje. Então, eu me apaixonei pelo carro, eu estava andando em Belo Horizonte e vi um Shelby Cobra parado numa garagem. E falei, cara, que carro lindo. Aí, olha, conheço o dono, o cara quer vender. Falei, poxa, deve ser muito caro. Aí comecei a conversar com o cara, acabei comprando o carro dele. Mas descobri que o carro era construído em cima de um chassi de Landau. E eu falei, poxa, esse negócio, não sei se é bom, se é ruim, vamos comprar. Comprei, estava sem motor, colocamos o motor, começamos a fazer o carro. E no meio da reforma daquele carro antigo, eu descobri que tinha um cara aqui no Brasil que faz esses carros, que é o Wagner Valentim. E liguei para ele, falei, Wagner, olha, eu tenho o Shelby Cobra e eu quero conhecer mais de perto aí como é que é essa construção. Aí a gente foi para Santana do Parnaíba, lá em São Paulo, fui lá conhecer a fábrica dele. E aí não teve jeito, eu saí de lá, comprei um. E é esse aqui? É esse aqui, mandei ele construir, levaram-se dois anos na construção desse carro. Caramba, dois anos! Dois anos, é porque nós importamos o motor, importamos o câmbio, né? Então tudo veio de fora, a construção dessa fibra, isso aqui tem toda uma preparação, ele é construído em cima de um chassi tubular, que te dá toda a segurança. A gente colocou alguns itens de segurança, como o freio a disco nas quatro rodas, para melhorar a nossa segurança. Mas o resto é um carro todo com a construção igual a de 1962, quando ele começou a ser fabricado. Agora, Claudio, eu queria saber o seguinte, a gente sabe que, por exemplo, você é pai, certo? Sim. Você tem um filho. Esperar nove meses para a criança nascer já é muita expectativa. Agora, para um filho sair depois de dois anos, como é que foi isso, cara? Foi angustiante. Porque, imagina, você saber que é um brinquedo, é um Hot Wheels de gente grande, né? Verdade, né? Então, levaram-se dois anos até a gente, essa expectativa foi muito dolorida. Então eu visitava a fábrica, brigava com o Wagner, Wagner, eu quero meu carro logo, está demorando. Ah, o cara da pintura demorou a entregar. Poxa, Wagner, eu vou lá e brigava com o cara da pintura. Aí voltou, poxa, o cara do banco agora está demorando. Então, não foi fácil, foi angustiante, mas assim, valeu toda a espera, porque sentar aqui e dirigir esse carro, você vai andar comigo, você vai ver. É uma adrenalina, coração acelerado, taquicardia. Eu já estou assim já, né? Já estou, por sinal, tem alguma ambulância aí, porque eu já estou meio coisa, já estou me sentindo meio dilatado já, sem saber que eu vou andar com adrenalina. Não sei se eu estou pronto para isso logo cedo, não, mas vamos continuar esse bate-papo, porque eu estou muito curioso para saber o que é que tem nesse carro. Dois anos, como a gente já falou, ele é uma réplica, mas que existem algumas peças, enfim, alguns sistemas que você buscou manter a originalidade. Então conta para a gente a parte técnica desse Shelby. Ok, ok. É um motor 5.3 litros, tá? Nossa senhora! São 5.3, é um 347, um Stroker. O importado é o mesmo que se usa no motor do Mustang. A caixa de marcha também é uma Ford Racing, que é um câmbio para a competição, tá? Apesar que eu não vou participar de nenhuma competição. Não, é só adversar a competição. Qual final de semana você se diverte mais, não tá? É no fim de semana que eu vou dar uma voltinha, porque durante a semana eu estou viajando, estou trabalhando, aí não tem muito tempo. Então durante a semana a gente guarda aqui, vem limpar direitinho. O Alex, que cuida dele para mim aqui na garagem. Então a marcha, eu já falei, agora a nossa direção, não tem direção hidráulica. Não, é. A direção é mecânica, assim como o original de 62, porque ele só foi fabricado durante 5 anos. Sim. De 62 até 67. Em 86 fabricaram um pouco mais, mas foram todos eles leiloados e essa grana, o Carroll Shelby, que é o designer desse carro, deu para, doou para o pessoal do Instituto do Câncer lá nos Estados Unidos. Então a nossa direção ainda é mecânica, o freio ainda é mecânico. Então nós temos o freio a disco, mas o sistema ainda é mecânico. Só a embreagem que é hidráulica, por causa, já é o modelo mais recente, né? A caixa de marcha é uma caixa de Mustang, então ele já tem a embreagem hidráulica. Mas o restante, a gente quis manter toda a originalidade do carro, nas suas dimensões, na posição das rodas. As rodas, depois eu vou te mostrar, tem um segredo, ela não é uma roda convencional, não é uma roda com 4 furos. Porque como era um carro para a competição, eles tinham que ter menos porcas, então não tinha 4 parafusos e 4 porcas, é apenas uma. Caramba! Então, nós vamos descer depois, eu vou te mostrar que para você soltar a roda, você tem que girar a estrela. E eu estava mostrando para os meninos como é feito para tirar a roda, tem que ser no martelo de borracha. Nossa! Então, você vai tirando. Então essas coisas é que fazem o carro ser tão bacana, mantendo essa originalidade dele, isso é legal. Quanto tempo você tem com ele, Cléudor? Ele chegou tem 60 dias. Ah, nossa! Está no início do relacionamento. Exato, ainda estou no namoro. Aquele amor roxo. Com certeza. Aquela troca de sentimento maravilhosa. Com toda certeza. Então, nesses 60 dias, a gente foi fazendo uns pequenos ajustes, porque ainda chega, precisa de organizar. O volante eu coloquei, porque chegou ainda com o volante de teste. Então, para não sujar na hora de vir, ele vem com o volante de teste. Eu mesmo instalei o volante, esse novo que veio junto com ele. Então, a gente já colocou as coisas nos seus devidos lugares. E ainda fazendo aqueles pequenos ajustes, pulindo, limpando. Está amor roxo. Ainda ninguém dirigiu esse carro, só eu dirigi. E o Wagner, que testou para mim lá na fábrica. E eu aqui em Salvador. O meu filho. E aí, pai, tem gente que dá uma voltinha. Falei, sem chance. Não, não mexe. Não mexe no seu irmão. Deixa seu irmão quietinho. Hoje falamos desse Shelby Cobra, uma das raras, raríssimas no Brasil. Falando em raríssimas, quantas unidades tem no Brasil, hein, Cléudia? Nós acreditamos que em torno de 130. Caramba. Máximo 140 unidades. É o número, tipo assim, a expectativa máxima, né? É verdade. Porque foram fabricados pelo Cobra Motorsport apenas 80 unidades. Então, como eu te falei, esse carro foi construído em cima de um chassi tubular, né? Esse é o modelo que eles chamam de Glass Pack e tem o modelo em inglês. Esse é um Glass Pack. Então, só foram 80 unidades fabricadas nesse estilo aqui. E, poxa, é diferente demais. Como é assim, estar entre as 1.100 unidades do mundo e as mais de 100 do Brasil, pra você? Eu sou um privilegiado, né? Um felizardo de ter isso aqui. Então, pra mim é uma alegria. É muito gostoso. Como é cuidar desse filho? Você tem 60 dias com ele, mas, obviamente, tem que se fazer manutenção, tem que se prevenir, né? Pra que nada aconteça. Existe acessibilidade aqui na cidade pra você cuidar direitinho dele? Sim, existe sim. O Kiko, que é o Ulício Caldas, que é meu amigo, meu mecânico. Ele tá acostumado a mexer com carros de competição, de provas. Então, é ele que vem aqui me ajudar na hora de organizar, de dar regulada no carro. Tá acelerado demais, tá lento demais. Então, ele vem, faz toda a arrumação aqui. Ainda não troquei óleo, porque, como você viu aqui, ele só tem 16 quilômetros rodados. Então, a gente... Ele vem, faz toda essa preparação aqui. Ele cuida do carro aqui mesmo, na minha garagem. Eu não preciso nem de levar lá. De vez em quando, eu vou pra passear. Mas, ele é que cuida pra mim. Então, me dá as dicas. A gasolina. A gente usa uma gasolina especial. Sim. Pra tentar manter o motor sempre limpo e tal. Eu uso a gasolina ódio. Então, isso facilita muito até a manutenção. E pra você não ter tanto desgaste. O sistema de injeção, a gente fez um sistema de injeção eletrônica. Porque você aumenta um pouco a potência e diminui o problema. Porque, antigamente, os carros com carburador, eles tinham um problema de oxidar muito. Por causa da questão da qualidade da gasolina. Principalmente no Brasil, com uma mistura muito alta de álcool, né? Em torno de 25%. Então, você tem muita água. Então, acaba oxidando. Então, a gente fez o quê? Usa gasolina especial. Nós instalamos um sistema de injeção eletrônica. Mas, ele continua. A única coisa diferente é isso. Então, essa questão da alimentação. E aumenta. Porque você faz a regulação no ponto. Essa caixinha aqui ajuda a regular a quantidade de gasolina que é injetada no motor. Então, tem um pouquinho de tecnologia escondida. Agora, conta pra gente o seguinte. Você tem 60 dias com o carro. Como é que é rodar com ele em Salvador? Você percebe que as pessoas olham com um olhar diferente? Enfim, eu fico me perguntando como é isso, né? Até porque eu acredito que não seja normal. Você vai andar comigo e você vai perceber. É muito engraçado. Porque as pessoas, elas param pra filmar, pra bater foto. Porque um carro com o modelo de 1962, andando pelas ruas de Salvador, então, você para no sinal, aí as pessoas ficam olhando assim. E, que carro é esse, né? Como é que chama? O meu filho na escola está sofrendo bullying. Porque ele conta que o pai dele tem um Shelby Cobra. Mas os coleguinhas não acreditam. Então, Samuel, pede seus coleguinhas pra assistir o Bahia Motor aqui com o Dinho. E você vai mostrar o carro do papai lá. Tá vendo aí? Tá vendo aí, Samuel, o que é a vida? Rapaz, eu vou te falar, deve ser um negócio louco. Então, ele fala aí, os meus amiguinhos, poxa, é mentira. Seu pai não tem esse carro, esse carro nem existe. Tá vendo? Existe aqui. A gente tá vendo. Vamos fazer o seguinte, eu quero encerrar o bate-papo de uma forma diferente. É muito legal a gente conhecer um carro como esse. Trazer pro nosso telespectador tudo isso. Mas agora eu quero sentir na pele, na prática. Eu nem acredito que eu estou falando isso. Eu acho que meu coração não tá preparado. Eu vou tentar. Eu quero dar um passeio com você. Poxa, legal. Então, vamos apertar os cintos, porque eu mandei botar cintos de quatro pontas, igual de competição. Tá, porque será, né? Pra minha segurança, pra sua segurança. Você vai colar nesse banco aí e vai ter um ataque cardíaco. Seu coração vai se acelerar aí. Pronto? Vamos começar. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Então, vamos mostrar pra galera do Bahia Motor o ronco do Shelby Cobre, porque ele é tão especial. Legal. Então, a gente vira aqui, espera a injeção eletrônica fazer o enchimento do motor e agora você vira a chave. Meu Deus do céu! Caramba! 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 Caramba!